Salve galera firmeza, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos ao Kamikazes Clash, o canal da guerra e no vídeo de hoje galera, eu vou estar mostrando aí dicas, como que eu faço para analisar uma vila aí e decidir o ataque que eu vou fazer, beleza? Eu vou estar mostrando para vocês como que eu penso o meu PT aí antes de realizar o ataque, eu vou estar começando aí a postar esses vídeos aí para vocês espero que vocês gostem, que ajude vocês aí, beleza? A ajudar a analisar uma vila aí e poder montar a estratégia correta, beleza? E nesse vídeo galera de hoje, eu vou estar mostrando aí para vocês a diferença de fazer um ataque aí com 3 golems ou com 2 golems e 30 corredor, tá galera? Gol e roll básico, tá? Sem utilizar Valkyria, Queen Walk ou alguma outra variação aí desse ataque, beleza? Gol e roll básico, com golem, mago e corredor ou a entrada básica, aquela entrada seca ali com seus golems, mago e heróis, beleza? E a diferença que eu penso na hora de analisar, se eu vou usar 2 golems, 3 golems, beleza? Então vamos lá galera, essa é a vila aí que eu consegui fazer um ataque 100% aí utilizando a estratégia de 3 golems galera, vamos lá, como que eu pensei esse ataque? Primeira coisa galera, eu preciso matar a rainha do inimigo, se possível o rei também que isso ajuda bastante, tá? E desarmar bombas gigantes, tudo isso com a minha entrada os golems, magos e heróis. E matar também a tropa do castelo, é óbvio galera eu já sabia aonde estavam as bombas gigantes, era um segundo ataque aí na vila galera bomba gigante dupla do lado da X-Besta ali e a outra bomba gigante ali em defesa aérea e dispersor então naqueles dois espaços eu tinha bombas gigantes, beleza? Então galera, eu decidi fazer a entrada aí nessa vila lá pelo lado oposto da rainha com 3 golems justamente porque eu vou ter que atravessar a vila inteira pra poder pegar a rainha lá do outro lado dessa forma galera, eu vou conseguir aí matar o rei do inimigo tropa do castelo, desarmar bombas gigantes, beleza? E matar a rainha do inimigo Ah Felipe, era mais fácil você entrar pelo outro lado, tu pegava a rainha também e dava pra desarmar a bomba. Tudo bem galera, mas é aquilo que eu falei se é possível você pegar os dois heróis do inimigo, faça isso, tá? Porque de repente no final do seu ataque sobra pouco corredor e se você não tiver matado o rei no começo do ataque ele pode acabar com o seu ataque pode ser a diferença aí de um ataque 3 estrelas para um ataque de 1 estrela Eu comecei o meu ataque aí galera, fiz a entrada ali com os 3 golems, tá? Soltei um golem em cada ponta, um no meio, tá? Já peguei o rei do inimigo fora da vila, beleza? E agora vai uma dica muito importante galera Tá vendo aquela torre de arqueira lá de cima do canto? Eu soltei um corredor pra poder limpar ela pra aquele meu golem que tá ali no canto não fique preso, tá? Não fique preso e venha pro buraco Eu também tentei fazer isso aqui do lado direito mas como tinha canhão, torre de arqueira, x-besta batendo neles ali meus corredores não conseguiram levar as duas defesas Agora minhas tropas ali consegui destruir a torre de arqueira lá de cima consegui abrir o muro meus 3 golems vão entrar dentro da vila segurei meu rei um pouquinho soltei ele agora soltei uma poção de veneno e aquela poção de pulo ali pra que meus golems possam rodar tanto pra um lado como pro outro poder desarmar a bomba gigante, beleza? E meu rei, rainha, mago poder matar a rainha do inimigo meu golem ali desarmou a bomba gigante dupla e eu comecei a pontilhar os corredores Por que que eu comecei a pontilhar os corredores por esse lado, galera? Porque a bomba gigante já estourou ali, beleza? Lembram que a outra bomba gigante tá ali naquele dispersor e defesa aérea É o tempo pra que a minha rainha chegue ou meus magos cheguem ali e consigo destruir também e não ter como meus corredores passar por cima dela, tá vendo? Eu não corro o risco daquelas duas bombas desarmarem ao mesmo tempo Olha lá, desarmou apenas uma Meus corredores, tranquilo, beleza? Agora é limpeza da vila O segredo do ataque aí com corredores, galera é você saber pontilhar os corredores corretamente, beleza? Pra que eles não caiam todos de uma vez na bomba gigante Vocês podem reparar que eu fui pontilhando os corredores por compartimento, galera Então tem 3, 4 defesa ali naquele compartimento Eu vou soltar 3 corredor pra cada defesa ou 4 corredor pra cada defesa E assim sucessivamente, galera Conforme os seus corredores forem caminhando por dentro da vila Você vai soltando ele conforme a quantidade de defesas que tem em cada compartimento que você precisa destruir Onde minha rainha, meus vólems, né? Os magos não vão ter acesso, beleza? Vou deixar o ataque rolando aí pra vocês, galera Em tempo real, beleza? Pra vocês verem o timing aí das poções, do feitiço, beleza? Importante também, galera Guarde sempre aí uma meia dúzia de corredores pra você soltar bem no finalzinho do ataque Eu guardei pra soltar naquela torre de mago lá da parte da esquerda É só vocês repararem, valeu? Curtam aí o ataque Tchau 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 E agora, galera Eu vou mostrar pra vocês aí Um ataque aí Com dois golems e cerca de 30 corredores Eu uso aí Entre 28 e 27 Entre 27 e 30 corredores, beleza? Eu costumo usar muito essa formação em layouts Como esse daí, galera Aqueles layouts meios de post, tá? Layouts um pouco mais fáceis, tá? De atacar Não é aquele layout anti-PT e tal É aqueles layouts que a galera, né? Usa no dia a dia Acaba usando na guerra também E... Eu vejo que Às vezes acaba tendo muita dificuldade Por você, às vezes, estar tão acostumado a atacar layout anti-PT E eu vejo muita gente aí Fazer cada ataque top E na hora de atacar Um layout simples Que a gente ataca no dia a dia Com um bárbaro gigante arqueira E faz duas estrelas pra farmar E na hora da guerra, às vezes Por causa de um detalhe Acaba errando um ataque que seria Tão simples como num layout desse aí Pra atacar, galera Um layout simples como esse Nada mais do que um ataque O mais simples possível Eu vejo a galera querer fazer Queen Walk Às vezes é Aí quer fazer aquele Gol e Gol com as Valkyrias Quer usar três gole Dois pulos E acaba dando merda, galera Layout simples Ataque simples Não tem segredo É igual dois mais dois É quatro Você vai dar PT, velho Tá? Então eu vou mostrar aí Como que eu faço Pra atacar aí com dois gole E trinta corredor Esse tipo de layout Então vamos lá, galera Como eu falei pra vocês, galera Layout simples Ataque simples Beleza? Soltei a minha rainha ali Longe de tudo Onde ela não tá tomando dano Assim ela já vai fazendo a limpeza Acelera, né? O processo ali de limpeza E aí eu soltei um golem Alguns magos ali atrás Pra fazer uma limpeza E o outro golem Um pouquinho mais ali em cima Pra proteger a minha rainha Beleza? Eu tentei soltar os corredores ali Pra poder limpar aquele canhão Igual o que eu fiz no outro ataque Mas eu não consegui E aí, galera Eu já entrei com a poção de pulo direto Nem levei quebra-muro Beleza? Os meus golems já vão pular Ali pra dentro da vila Tá vendo que tem um espaço Entre a torre do mago E a defesa aérea Possíveis Espaços pra bombas gigantes Entre a rainha e defesa aérea Outro possível espaço Ali pra bombas gigantes Então Se em algum daqueles lados Tiver bombas gigantes Eu vou desarmar Beleza? E agora vai a sacada Muito importante, galera Lembra que eu tentei derrubar Aquele canhão ali E não conseguir Beleza? É importantíssimo Você derrubar Essas defesas Que ficam ali por fora Porque elas vão ficar Batendo nos seus golems Nos seus magos Nos seus heróis E podem Acabar Com a entrada Ali do seu ataque Então vocês vão reparar Que eu vou soltar Apenas mais um Um corredor E ele vai Destruir Aquele canhão Torre de arqueira Torre do mago E vai desarmar Bomba dupla Apenas Um Corredor E eu não fiz isso Ali do outro lado, galera Onde tá aquele outro canhão ali Porque eu vou começar A minha entrada Com os corredores Por aquele lado Então era importante Eu destruir Essas defesas Desse lado Porque do outro lado Vai ser por onde Eu vou começar A entrada Com os corredores Assim que eu conseguir Fazer uma limpeza ali O pulo Atrair as minhas tropas Pra dentro da vila Eu fiz aquela limpeza Do lado de fora Eu soltei meu rei Segurei bastante o rei Pra poder direcionar Ele lá pro meio Certinho E não tomar dano E eles já pularam Pra matar a rainha Galera É uma entrada Seca e simples Pra matar a tropa Do castelo Rainha E desarmar Uma das bombas gigantes E ponto Agora vem uma sacada Muito importante Galera Como que eu vou fazer Pra não cair Na outra bomba dupla Com todos os meus corredores Galera Eu comecei A pontilhar Meus corredores Ali pelo lado esquerdo Superior Beleza? E aí eu fui pontilhando Correto? As outras bombas duplas Galera Poderiam estar ali Entre a defesa aérea E a torre do mago Ou entre A defesa aérea E o rei E agora vai a sacada Muito importante Galera Você pega a bomba dupla Você pega a bomba dupla De frente Como eu fiz ali Agora Galera Você vai desarmar Uma bomba De cada vez Não vai estourar Todas as bombas gigantes De uma vez só Não vai estourar As duas bombas gigantes Juntas E matar Todos os seus corredores E pra você pegar A bomba dupla De frente Galera É simples Não tem segredo Eu comecei a pontilhar Meus corredores Aqui por cima E aí vim No sentido horário Beleza? Só que eu já Acelerei a entrada Aqui por esse lado Pra esses corredores Pegarem a bomba De frente Beleza? E desarmar ela Assim esses corredores Que eu soltei Aqui no começo Do ataque Não vão pegar Elas de lado Se eu não solto Esses corredores Aqui Os meus corredores Que eu soltei No começo do ataque Eles iam vir Iam pegar Essa bomba dupla De lado Certeza Iam explodir as duas E eles iam morrer Beleza? Então Essa é a forma Que eu faço Pra poder pegar A bomba dupla De frente Caso você não consiga Por isso é bom Você sempre ir Pontilhando Guardando Os corredores Por que? Caso eu não conseguisse Desarmar elas de frente E meus corredores Morressem Todos ali Eu ainda tinha Uma boa quantidade De corredores Pra limpar Essas defesas Aqui que sobraram Muitas vezes Galera É necessário Você sacrificar Meia dúzia Oito corredores Até dez Corredores Doze Sendo que você tem Mais doze Ainda no seu acampamento Você sacrifica Doze corredores Dez corredores E depois E depois com os outros Dez Que você tem No acampamento Você consegue Limpar Aquelas defesas Que faltam Ali E conseguir Um ataque Cem por cento Aí Um PT Simples Galera Vou rolar De novo Aí Sem pausa Em tempo Real Pra vocês Verem De novo O ataque Ah Felipe Esse layout Aí é muito fácil Da PT Sim galera É muito fácil Mas eu já vi Muita gente Errar Um ataque Num layout Assim Inclusive Eu Já errei Ataque Em layout Fácil Assim Por querer inventar Querer fazer Queen walk Querer fazer Não sei o que Layout Simples Ataque Simples PT Simples Galera Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri